Salve, salve, galerinha do quinto ano. Bom, aqui é a ProNádio do Centro para mais um dia de conhecimento com todos vocês. E hoje vamos trabalhar a correção do Mundo da Conquista, da página 25 até a página 34. Tá bom, Dorminha? Quero desejar a vocês, de antemão, uma semana maravilhosa, onde puderam descansar durante o final de semana e emendamos com o feriado da segunda-feira, certo? Estão todos aí já com o módulo na mão, empinhados para mais um dia. Então vamos de correção. Texto de divulgação científica. Bom, na nossa aula anterior, certo? Eu trouxe para vocês esse texto de divulgação científica, onde traz conhecimentos da área da ciência, sobre os animais que comem pedra, na verdade. Bom, após fazer a leitura desse texto, certo? Na página 26, ele diz o seguinte. Qual todo o texto é identificado? Onde esse texto foi publicado? Então, podemos perceber, certo? Que esse texto, ele foi escrito por Siciliano, Salvatore Siciliano, certo? O Livro dos Porquês, em São Paulo, com a Companhia de Letras, em 2008. Na verdade, bom, então está logo aqui abaixo essa informação, onde trouxe para vocês a resposta da questão 2, Salvatore Siciliano, publicado na obra O Livro dos Porquês. Na terceira questão, pede o seguinte. Releia o título do texto. Por que alguns animais comem pedras? Por que esse título, ele está em forma de pergunta? Bom, se vocês colocaram, que é para chamar a atenção do leitor, certo? Para uma curiosidade, onde nesse caso, essa curiosidade, ela vem falar sobre o quê? Sobre a área da ciência, onde ela traz o quê? Conhecimentos da área da ciência para todos nós. Já na quarta questão, diz o texto por quê? Alguns animais comem pedra, tem objetivo. Do que é que ele tem o objetivo? Bom, se vocês colocaram que ele tem o objetivo de divulgar curiosidades sobre a alimentação de alguns animais, correto? Na quinta questão, diz o seguinte. Releia esta afirmativa do primeiro parágrafo. Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Essa afirmativa é comprovada por três exemplos. Escreva-os de forma resumida. Certo? Então, se a gente for procurar aqui no texto, vamos encontrar as respostas quando dizem, que os gatos se lambem para limpar o pelo. Assim também como os cachorros, certo? Comem certas ervas quando estão se sentindo algum mal-estar. E no terceiro, quando ele afirma que tem bichos que têm hábitos de comer pedra. Certo? Então, resumindo, algumas afirmativas, vamos encontrar. Gatos que se lambem para limpar o pelo. Cachorros que comem ervas quando estão se sentindo mal. E há bichos que comem pedras. Bom, na letra B diz o seguinte. Os exemplos dados. Para que servem esses exemplos que foram dados? Se vocês assinam a alternativa que dizem que é para ajudar a comprovar a ideia de que alguns animais têm hábitos curiosos. Correto. Releia esta outra frase. As pedras engolidas por certos animais são chamadas gastrólitos. Que quer dizer pedras do estômago. A frase apresenta o significado de um termo científico. Que termo é esse? Bom, se vocês descreveram que é gastrólitos. Correto. Porque esse termo é explicado para que tenha a facilidade de compreensão do texto para os leitores infantos juvenis. Porque acredito que alguns de vocês nunca ouviram essa palavra. Na verdade, gastrólitos. Então, por isso que assim como ele informa o nome científico, ele também explica qual é o seu significado. Releia este trecho. Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que reveio pela frente. Qual é a palavra que deixa evidente um diálogo entre o narrador e o leitor? Bom, quando ele aborda, certo? A forma verbal, pensem. Qual é o efeito de sentido nesse diálogo tornar o texto mais atraente para o leitor? O texto responde a pergunta do título? Justifique sua resposta. Sim, as informações presentes no texto vêm para explicar que alguns animais comem pedra para aliviar a sensação de flome. Então, se vocês, certo, responderam dessa forma, correto. Vamos, então, agora para a coesão de pronomes sinônimos. Releia este trecho. É preciso dizer que as pedras não ficam no organismo desses animais para sempre. Eles é que determinam quanto tempo devem ficar controlando a quantidade delas em seu estômago. A palavra eles se refere a quê? Bom, se vocês colocaram que se refere a animais, correto. A palavra delas refere-se a quê? Pedras. Releia este parágrafo e observe a palavra em destaque. Vamos ter aí, certo? A palavra em destaque. Bichos. Aqui está. A palavra em destaque. Bichos. Na alternativa A diz o seguinte. Que palavras do parágrafo estão substituindo a palavra bicho? Vamos sublinhar no texto. Então, aqui teremos. Eles. Sua. Os. Seu. Animais. Complete o quadro com as palavras sublinhadas. Então, de pronome. De pronome teremos. Eles. Sua. Os. E seu. E sinônimo teremos animais. Porque o sinônimo de bichos é animais. Bom, sob a supervisão do professor, lê em voz alta o trecho, trocando as palavras sublinhadas por bichos. O que você percebe com essa alteração? Bom, é possível perceber que o texto ficou o quê? Bastante repetitivo. Não é verdade? Então, por isso, utilizamos os pronomes e os sinônimos para deixar o texto mais coerente, evitando, então, essas repetições que são desnecessárias. Vamos agora, certo, passar para a concordância verbal. Releia as frases e observe as formas verbais destacadas. Eles escolhem com muito cuidado as que vão para sua barriga. Os gatos, por exemplo, se lambe para limpar o pelo. Sublinhe os agentes dessa ação. Então, aqui teremos eles, bota aqui embaixo, e os gatos. Logo depois, ele pede para fazer uma flecha ligando até os agentes das ações. Então, aqui teremos os agentes, certo? Círculo a palavra mais importante, o núcleo dos agentes das ações. Então, aqui teremos eles e gatos. Complete a tabela copiando os núcleos dos agentes das ações nos espaços adequados. Então, logo teremos de pronomes eles e substantivo gatos. Então, percebam, certo, que quem será, quem é na realidade, quem é o substantivo gato, na verdade, e lambem verbo. Lembra que a prova ensinou para vocês que concordância verbal, o verbo sempre irá concordar com o substantivo, assim também como o pronome. Ou seja, se ele estiver no plural, ambos estarão no plural. Se ele estiver no singular, ambos estarão no singular. Os agentes das ações estão no plural, certo? As formas verbais estão no plural. Por quê? Porque o verbo vai concordar tanto em número quanto em pessoa, certo? Com as palavras que vai representar aí o agente da ação. Ou seja, o sujeito, o verbo vai concordar com o sujeito. Sublinhe os sujeitos das formas verbais em destaque nas trazes. Então, teremos... Reescreva as trazes acrescentando as formas verbais correspondentes. Os pais dedicados se preocuparam com os filhos. Então, logo percebam que ambos irão concordar. Maria e suas primas discutem para escolher que filme irão assistir. Os livros que foram indicados pela escola são excelentes. Complete a frase no balão da fala. Para isso, você deve prestar atenção. Aos verbos do quadro, aos pronomes pessoais da frase e ao tempo em que as ações ocorrem. Então, vamos ver como ficou. De manhã, quando telefonei para o João, ele disse que o Arthur e você estudaram a matéria ontem. Vamos agora relacionar as colunas, certo? Fazendo, então, a concordância entre o pronome pessoal e as formas verbais. Lembra que a Pro explicou para vocês que para a gente fazer uma concordância verbal é necessário a gente lembrar a tabela de pronomes pessoais? Correto, então, vamos lá. Divulgou curiosidades sobre a alimentação de alguns animais. Vamos ter ele e ela, estamos nos referindo à terceira pessoa do singular. Fiz o bolo de chocolate para o aniversário de 10 anos de minha amiga. Estamos nos referindo à primeira pessoa do singular. Viste o resultado da falta de cidadania? Viste o resultado da falta de cidadania? Então, logo estaremos o que? Tu, onde está relacionada a segunda pessoa do singular. Caminhamos a tarde toda no parque. Nós, relacionada à primeira pessoa do plural. Leis-te o livro do bimestre? Voz, segunda pessoa do plural. Compare os versos iniciais desse poema com os versos do poema de Carlos Drummond de Andrade. Pedra de Arthur Netrovitzky. A pedra está sempre ali no meio do caminho. No meio do caminho de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. É possível dizer que o poema pedra está relacionado com o poema no meio do caminho? Sim. Pois no poema ele traz o que? Grande evidência referente à intextualidade com o poema de Carlos Drummond de Andrade. B. O que a pedra está representando em ambos poemas? As dificuldades humanas. Figura de linguagem. A figura de linguagem é um recurso que vem para ser utilizado de uma maneira expressiva, assim também como criativa. Dentro da figura de linguagem vamos ter o que? A personificação. Por quê? Porque ela vai atribuir características de seres inanimados. Ou seja, ela busca características imunas para seres que não possuem vida. Vamos fazer a leitura destes dois versos. Nem ela sabe se estava lá e fizeram o caminho ao redor. Ou se fizeram o caminho e ela apareceu depois. O pronome ela substitui que palavra? Bom, se vocês colocaram que ela vem para substituir a palavra pedra. Correto. Qual é a ação atribuída da pedra? A ação de saber algo, na verdade. Ou seja, nesse caso, saber se ela estava lá quando foi feito aquele caminho. Bom, na quinta questão, pede para vocês fazerem uma pesquisa de poemas em que consta aí o recurso de personificação. Na letra A, copia os versos, resposta pessoal. E na letra B, pede para registrar o título do poema e o nome do autor. Assim também como é uma resposta pessoal. Tá certo? Depois é só vocês postarem a foto dessa quinta questão para eu poder visualizar lá no grupo. Tá bom, galerinha? Um grande beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.